Olá, pimpolhos! Voltei, mas continuo aqui no sítio do Pica-Pau Amarelo, na nossa semana do folclore. E olha o que eu vou falar. Saci. Vocês já perceberam? Quando o saci vai aparecer, ele aparece dentro de um redemoinho. Isso! Então, eu vou fazer uma experiência. Para realizar essa experiência, nós vamos precisar de um vidro com tampa, água, aquele detergente que a mamãe lava a louça e vinagre. Eu coloquei um paninho aqui para não sujar o sítio. Então, vamos lá. Eu vou colocar água dentro do meu potinho de vidro. Isso! Vou colocar umas gotinhas de detergente. Não precisa ser muito, tá? Isso! Agora, vou colocar um pouquinho também de vinagre. Será que vai dar certo? Feche o vidro bem para não derramar a água. Agora, eu vou balançar. Fiquem atentos que o redemoinho vai aparecer aqui dentro do vidro. Olha, pimpolhos! Olha! Será que vai aparecer um saci aqui dentro? Mais uma vez, olha! Eu adorei a brincadeira! Eu vou rodar aqui pertinho do saci. Será que ele vai entrar no meu redemoinho, gente? Olha! Que legal! Olha!